Agora tá na hora, TVC agora, tá na hora do TVC na Rua. TVC na Rua é o momento que você tem a oportunidade de meter a boca aí e mostrar aí o que tá acontecendo no teu bairro. Hoje nós vamos lá pra Avenida Rosário Congro, lá no bairro Quinta da Lagoa. Ó, aparentemente tudo bem, bem feitinho, certinho, cimentado. Bueiro, chegou perto da can... Dá uma olhada, aqui eu já vi. Olha ele aqui, ó. Zero, bueiro. Vou deixar o tubo de água da residência. Olha aí, ó, a amostra. Ei, rapaz, quem mandou esse vídeo pra nós foi o Júnior Salgueiro. Ele falou, ah, estão realizando a pavimentação asfáltica aqui, tudo bem. Maravilha, chegou o progresso. Mas veja onde ficou a mangueira da companhia que abastece água. Olha aí, que coisa, hein. Coloca ele falando aí, o diretor. Tá a galeria aqui, Boca de Lobo, não sei como que vocês chamam, pra água da chuva descer, certo? Isso é na frente da minha casa. Só que, você abre a grade, ó, esse cano é o da Sanessu. Ficou exposto. E é o cano que alimenta a água da minha casa. Isso provavelmente vai dar um problema, futuramente. Eu acho que o cara passou o lugar de te abrir, se ele viu o cano, ele poderia ter mudado, né? Pra esse cano não ficar exposto aí. O que você me fala? Ô, Júnior, nós assim que recebemos o vídeo, já entramos em contato com a companhia de água e esgoto, né? Que faz o serviço aqui em Três Lagos. E eles já enviaram uma equipe pra verificar essa situação. O que nós estamos achando estranho um pouco é esse tubo de água ser fino desse jeito? Será que é esse mesmo? Né? Pra levar água? Se for isso aqui, meu amigo, o Júnior de Salguê tá ficando sem água lá dentro da casa. Pois é, estranho. Mas, Júnior, não tem problema não, tá? Você participou, obrigado aí pela sua participação. E a companhia já nos informou que tem uma equipe, neste momento aí, na região aí, que vai passar aí pra dar uma olhada neste problema.